Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gisele Pereira, instrutora de trânsito aqui do CF6Tense, sempre trazendo informações sobre trânsito para você. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a permissão para dirigir, também conhecida como CNH provisória. Eu vou te explicar aqui o que realmente pode fazer com que o permissionário perca a sua permissão. Então, me acompanhe até o final desse vídeo que você vai saber. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve. Não esqueça de acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações. Antes da gente prosseguir aqui nos assuntos, o que faz um permissionário perder a sua permissão? Vamos entender o que é uma permissão. Nós chamamos de permissão para dirigir, aquele período, logo depois que você tira a sua carteira de habilitação, que você passa lá na prova prática, que você pega a sua carteira, aquele primeiro período, ela vai se chamar permissão para dirigir. Nós chamamos popularmente como provisória, tá, pessoal? Esse é um período de 12 meses que você fica em análise, né? O órgão, o DETRAN, vai estar analisando ali se você realmente vai mandar bem para poder pegar a sua carteira definitiva depois, ok? Então, dentro desse período tem algumas regrinhas que eu vou te explicar nesse vídeo. Pessoal, eu vou começar esclarecendo alguns mitos e verdades aí sobre algumas situações que o pessoal me pergunta até lá na aula, né? Sobre o período aí da permissão, né? O período que nós estamos com a CNH provisória, tá? Uma das coisas é o seguinte, o pessoal pergunta muito. Gi, com a permissão não dá para dirigir em rodovia. Isso é verdade, gente? Não, não é, galera. Lá no Código de Trânsito, né, fala que a pessoa que tem a permissão para dirigir, ela pode conduzir o veículo automotor em todo o território nacional. Isso abrange as rodovias. Então, isso é um mito. Na permissão, sim, pode dirigir nas rodovias sem problema nenhum. Um outro questionamento muito comum na sala de aula e também até aqui mesmo no CFC, né, que o pessoal vem perguntar para a gente, é referente a acidentes. Ah, Gi, se eu estou na permissão e me envolvo num acidente, eu perco ela, né? Na verdade, gente, nesse caso a gente precisa avaliar. O que o Código de Trânsito fala sobre isso? O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele diz o seguinte, no período de permissão, tá, de 12 meses ali que nós estamos em permissão, nós não podemos cometer infrações graves, nenhuma, tá? Nenhuma grave, gravíssima, e também não podemos reincindir média, o que que isso significa, que nós não podemos cometer mais de uma média. Se isso acontecer, né, se nós cometermos essas infrações, no término do tempo da permissão, nós não poderemos pegar a nossa CNH definitiva, se nós quisermos continuar dirigindo, só reiniciando todo o processo de habilitação mais uma vez. Então vamos analisar essa questão do acidente. O que que nós temos que observar? O acidente aconteceu por quê? Porque você fez algo que não devia, permissionário? Porque você cometeu uma infração, você invadiu uma preferencial, você avançou o sinal vermelho, você estava no celular dirigindo e não viu a pessoa e acabou se envolvendo no acidente? Se o acidente aconteceu por uma infração que você cometeu, a fiscalização vai fazer o registro dessa autuação. Fazendo o registro, sim, provavelmente você perderá a sua permissão. Já se o acidente aconteceu porque uma outra pessoa cometeu um erro, a outra pessoa envolvida é que errou, que cometeu a infração, não, né, galera? Você não vai perder a sua permissão, certo? Galera, eu vou aproveitar aqui e citar para vocês algumas das principais infrações que quando a pessoa comete, estando no período da permissão, ela perde a permissão. São elas, não usar devidamente o cinto de segurança. Poxa vida, né, galera? Na permissão não usar o cinto de segurança? Aí é pedir para perder mesmo, né? Mas é que tem uma situação aí que é mais complicada ainda. Muitas vezes a pessoa que está na permissão, que está dirigindo, ela lembra de botar o cinto de segurança. Porém, ela não lembra os passageiros de colocarem o cinto de segurança, principalmente os coleguinhas que vão atrás. Então, pessoal, está na permissão, cuida para ver se está todo mundo de cinto, ok? Segunda situação, gente, é quando a pessoa não faz a transferência do veículo para o seu nome dentro do prazo dos 30 dias. Eu estou comprando um veículo, vou lá, preencho a documentação necessária, vou lá autentico no cartório, tudo bonitinho, e acabo deixando passar o prazo da transferência, ou por falta de dinheiro, falta de tempo, enfim. Enfim, são várias as situações, não é mesmo? Mas quando a gente faz isso, quando a gente transfere o veículo fora do prazo, nós estamos cometendo infração grave. E a infração grave faz com que a gente perca a permissão. Uma outra situação também, gente, que a gente precisa ficar muito atento, tá? É o seguinte. Muitas vezes, a gente tem um amigo, um parente, que está com alguma restrição, nome no SPC, no Serasa, enfim. E quer tirar um veículo, quer adquirir um veículo, mas essa pessoa não pode financiar. E ela vai para você e pede para que você tire o veículo para ela. O que que acontece, gente? Esse caso é muito frequente, tá? Tem que ficar ligado nisso. Eu tenho um veículo que está no meu nome, mas não sou eu que dirijo. É do meu amigo, eu tirei para ele, é do meu parente, eu tirei para aquela pessoa. O que que a gente precisa entender? Na permissão, né, eu não posso cometer infração grave, gravíssima ou reincidir médio. Então, vamos lá. Esse meu amigo lá, cometeu uma infração desse tipo. E é uma infração considerada infração proprietária, né? Infração de responsabilidade do proprietário. Lá no sistema do Detran, quem é o proprietário do veículo? É você, é o seu nome que está lá. Então, automaticamente, essa infração entra no seu prontuário. Ou seja, você perde a sua permissão. Outra situação são as infrações de responsabilidade do condutor. Como passar no sinal vermelho, não usar cinto de segurança, enfim. Nesse caso, o condutor do veículo, né? Que é o seu amigo, seu parente para quem você tirou o veículo. Ele até pode se apresentar para o Detran, ser responsabilizado por essa infração e tudo bem. Mas e se ele não fizer isso? Se ele não for fazer a apresentação do condutor, o Detran entende que o responsável por aquela infração vai ser o proprietário. Mais uma vez, os pontos vêm para você. Então, galera, tome muito cuidado se você está na permissão, se você pretende tirar a sua carteira de habilitação e você tem algum veículo que você financiou, tirou para uma pessoa que está no seu nome e é outra pessoa que dirige. Fica ligado, porque isso é uma das principais causas das pessoas perderem a sua provisória dentro desse período, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos. O vídeo de hoje era isso. Por hoje, nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.